Livro de Gênesis capítulo 30 e 3 Jacó chega a Siquem e levanta um altar. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquem e armou o seu acampamento ali perto. Por cem barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquem, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Amém. 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 Amém.